Que coisa bonita, né? A gente poder dar a paz do Senhor, né? Que paz do Senhor é aquilo que a gente deseja ao nosso próximo. Porque Jesus disse, amare o teu próximo como a ti mesmo. Aí você chega e estufa o peito e diz, paz do Senhor. Como nós temos autoridade perante Jesus, como Ele nos dá prazer de ser vivo. Mas tem uns crentes aí que estão dando paz do Senhor, merecem vergonha mesmo. Tem crentes que a gente encontra Ele na rua. Não é bem paz do Senhor, não. Já deseja pra você logo assim, passou. Passou, irmão. Pra você passar logo, sabe? Esses dias eu encontrei uma irmãzinha, mas eu fiz questão de parar ela na rua. A irmã veio ao meu encontro, irmão. E a irmã estava com essa cara. Eu ia dar um paz do Senhor pra ela, que tá aqui do João lá na rua. Aí eu fui dar um paz do Senhor. A irmã estava com essa cara aqui, ó. Fui chegando perto da irmã e falei, irmã. Você sabia que qualquer católico que anda na rua tá mais feliz que você? Você não é crente? Você não tá vestido aqui nem crente? Você não tá com uma roupa de crente? Eu te vi, eu gostei de você. Mas essa tua cara... Você não sabia que crente é o povo mais feliz da terra? Amém, irmão. Amém, irmão. Olha, que verdade. E ele lá do Senhor, eu pedo e fui embora. Agora não sei o que aconteceu dali pra frente, irmão. E o problema nosso hoje no Evangelho tá em falar. As pessoas não querem mais ouvir a verdade. A mentira em todo é a minha igreja. As pessoas querem ouvir só aquilo que lhe interessa. Somente aquilo que faz bem. Aquilo que faz... Só riqueza. Ninguém mais quer sofrer. Ninguém mais quer pagar o preço. Eu queria pedir pra igreja, aproveitando a sessão de pé, Abra vossas bíblias Em Jeremias Jeremias 18 Jeremias 18 vai falar com você nesta noite Porque A igreja do Senhor Ela é ontem, Hoje e sempre A palavra de Deus não muda, não adianta Pode entrar quem quiser no Evangelho Fazer o que quiser Mas o que segura a igreja é a palavra de Deus E eu, irmão Eu não faço outra coisa A não ser pregar a palavra de Deus Hoje a tarde eu fui sabatinado, dando errado Dendo É, nem mas e daí? Eu tô ali pra falar a verdade Do eu e muita gente Mas eu tive que falar Responder as perguntas Que o locutor me formulou E ele perguntou Coisa ali que eu tive que dizer Que quem não come do meu corpo E não bebe do meu sangue Não faz parte de mim E aí é claro Que quem tava do outro lado da linha E aí é esse pastor Tá criticando os católicos Mas se tá criticando Por que ele não vem pra cá? Se eles comem o corpo Que o padre dá E só o padre ganha o sangue E eles são bravos Quando falam Mas quando a gente prega isso Na igreja evangélica Eu quero que vocês aprendam Nesta noite O católico que vem aqui É porque ele tá cansado De lá E ele vem aqui Porque ele quer ouvir A verdadeira palavra Que lá ele não ouve E tem pastores Que dizem assim Não, pastor Prega mais leve Ele tá cheio de católicos Amei Eu queria que viesse todos Pra cá Pra ouvir a palavra Olha o que diz aqui Eu vou ler só Jeremias 18 5 e 6 Pra vocês entenderem tudo Olha só Então Veio a minha palavra Do Senhor Dizendo Não poderei eu fazer De vós Como fez Este oleiro Ó casa de Israel Diz o Senhor Eis que como barro Na mão do oleiro Assim são vós Na minha mão Ó casa de Israel A gente pode sentar Pode fechar a bíblia Fique à vontade Muitos Devem estar dizendo assim Mas pastor Vanderlei Eu já ouvi Essa palavra E eu já vi Muitos pastores Pregar esta palavra Eu até já Cantei Hinos Falando disso Mas irmãos Eu não vim aqui Nesta igreja Pra pregar Pra quem já ouviu Eu vim aqui Pra pregar Pra quem não ouviu Glória a Deus Porque você que ouviu Já ouviu E quem não ouviu Não vai ouvir mais Por causa de você A palavra de Deus Tem que ser pregada No tempo E fora do tempo Assim diz Paulo Glória a Deus Agora Eu poderia dizer também Aqui Sem machucar Mas eu também Vim pregar aqui Pra você Que eu vi E até hoje Não praticou E o que mais nós temos Hoje No evangelho É isso Ouve a palavra Mas não praticam Que adianta você Cantar Eu quero ser Senhor amado O que adianta Você canta Quebra Esse vaso Faz um vaso novo Você diz tudo isso Mas você não deixa Jesus focar em você Como é que Jesus vai Transformar você Em vaso novo Eu queria aproveitar A oportunidade que tem De usar o microfone Pra pedir aos irmãos E assim Do tucãozinho Do colega Do lado Se ele não entender Dá um tapa na orelha Aquele Tudo na força É ele Presta atenção Pergunta pra ele Pergunta pra ele Que tipo de vaso Que você é É forte mesmo Olha a pergunta Como é que é Que tipo de vaso Que você é Porque cada um Que está aqui Sabe o tipo De vaso Que é Eu não sei Não conheço você Você não conhece Você não me conhece Jesus conhece Todos nós Então não adianta Você mentir Se você é um vaso Quebrado Sem tampa Sem fundo Sem alça Todo alimentado Fique sabendo Que Jesus não Conserta vasos Ele morre E faz De novo Glória a Deus Amém Agora pra isso Você precisa Deixar Ele está dizendo Que vós Sois como Barro Na minha mão Nós somos barro Mas não Tem crente Hoje dando ódio Pra Jesus Tem crente Mandando em Deus Pregador vem aqui Prega prosperidade Vitória Dinheiro Carmo novo Casa nova Mulher nova Marido novo Ele é o maior Pregador do mundo Mas se ele vier aqui Pra transformar você Em vaso novo Pronto Ele não pede Eu tenho andado Por aí E não tenho visto A maioria das igrejas Estão vivendo fora Dos ensinamentos De Jesus Completamente fora É cada um Fazendo pulse Hoje o que mais tem Nas igrejas É grupinho É grupinho Vocês não tem culpa Talvez vocês nunca Ouviram isso Mas já repararam Uma coisa Olha aí Outros bancos Por quê? Porque as pessoas Vão sentando Todos os cantinhos Ninguém se ajuda E até isso Em todo lugar Irmãos Se ajudem Quanto mais pertinho Um do outro Sinta o calor De cada um Pra você poder falar Com teu irmão Mas não É um grupinho Pra cá Um grupinho Pra lá A família Senta lá Não, não, não Vou tocar na frente Não Fica tudo espalhado Na igreja Mas irmãos E os ensinamentos De Jesus Nos dizem o quê? Amarem-nos Os outros Como eu Os amei Será que Um está Amando o outro? Tem crente Que não senta Nem perto De uma mulher Se ela tiver De mim E saia Ele não senta Ah, não Não vou sentar Ao lado Dessa piranha Mas irmão Fica sabendo Que Jesus Perdoou Uma prostituta Amém Agora você Não pode sentar Ao lado Da irmã Porque a irmã Está diminuindo Não Sente ao lado Dela Converse com ela Faça amizade Com ela E depois Você diz Irmã Eu acho Você não deve Que a gente Me lhe saia Para a igreja Os homens Estão de olho em ti É irmã Os homens Estão pegando Por causa de você Depois Se você tiver Intimidade Você vai poder Falar com ela Mas não Você vem senta Tanto que ela Fica de longe Olhando Está um pouco Ela está Desviada Por aí Porque ninguém Falou com ela Vocês querem um exemplo? Jeremias Nesta palavra Aqui A Bíblia diz Que Jeremias Estava murmurando Jeremias Estava reclamando Jeremias Estava lamentando Irmãos Tem até Lamentações De Jeremias Ele estava Lamentando O diabo Até tinha dito Assim Esse moleque Eu já peguei Esse é meu Olha o diabo Esse é meu Está reclamando Do próprio Criador dele Já está comigo Esse Jeremias Já é meu Mas aí Nós fica o segredo Nós que servimos Ao Senhor Jesus O diabo Não toca Porque no versículo 1 A palavra de Deus Diz assim A palavra do Senhor Que veio a Jeremias Dizendo Levanta-te E desce a casa Do moleiro E lá te farei Ouvir as minhas Palavras Quando estava Com Jesus Não adianta Olha o que está Acontecendo hoje Você saiu Da tua casa E veio aqui Sem saber O que é que você Ia ouvir Para muitos Aqui É eu vou lá Vê O gozo vai fazer Palhaçada Lá Vai cantar Lá Você não sabia Por quê? Porque Jesus Quis que você Viesse Essa noite E descesse A casa Do moleiro Glória a Deus Você vem aqui Para saber Para ouvir A palavra de Deus Porque a Bíblia diz Fé Está em ouvir E ouvir A palavra de Deus Você ouvir Com a palavra Você vai ter fé E aí Jeremias Desce A casa Do moleiro Mas irmãos Tem igrejas Que Não pregam A palavra Assim Parece Tempos mágicos Irmãos É forte Essa palavra Tempos Mágicos Mas que não é De quem você vê Se não é Irmãos Quando a gente Chega hoje Nem a igreja Ele entra aqui Se converte No dia seguinte Ele volta para a igreja Transformado Completamente Ele nem Foi batizado ainda Tem dois filhos de igreja Mas ele já entra aqui Canta Dança Pula Rola no chão Profetiza Fala línguas estranhas Tempos mágicos Pessoa entra E se transforma O meu medo Está aqui Quando a pessoa Sai da porta Para fora Acabou a magia Só é crente Aqui dentro Lá fora Ele tem até Vergonha De dizer que é crente Lá fora Ele não fala Com ninguém Jesus É só aqui Cuidado Porque nós Precisamos ser Mais crente Lá fora Do que é isso Eu tenho certeza Que a palavra de Deus Está nos ensinando Hoje Que tipo de vaso Nós somos Para Jesus Você pode ser o vaso Que você quiser O problema é teu Agora ele Não conserta Vaso Você vai ter que Deixar ele Moer E o que ele está Fazendo aqui A vara com você Está moendo É irmão Está doendo Está Está doendo Mas doendo Está firme Porque dói Mais cura Você pode sair Nesta noite Daqui Um vaso Novo Mas deixa Jesus Trocar em você Porque Irmãos Isaías 29 13 Nos diz Da boca Me ama Mas o coração Está longe De mim Aí Jesus Vem e repete Novamente No novo testamento Da boca Me ama Mas o coração Está longe De mim E ainda Prego em palavras Vãs Enganando Meu povo Eu não quero Enganar Ninguém Porque enganador Mentiroso Perseguidor Feiticeiro Pêbado Idólatra Cães Não entram No reino de Deus Ela é Apocalipse 22,15 Se eu estudei A palavra de Deus Para pregar o Evangelho Eu tenho que vir aqui Falar a verdade E se não eu Vou ser cobrado Eu vivo Para Cristo Não é Ele Que está Não sou eu Que estou em Cristo É Cristo Que está em mim Então eu tenho que pregar A palavra Dele Mas O que fazemos Na igreja Hoje É para a carne Tudo Que vem aqui Faz com a carne Canta com a carne Com o corpo Faz com o monte Com a carne Dobre os joelhos Aqui com a carne Toca ali no teclado Na guitarra Tudo com a carne Mas a pergunta Nesta noite é O que é Que você está fazendo Para Deus Com a tua alma Responda para você mesmo Porque o que Ele Que é o teu sacrifício Agora Tudo com a carne Nada Com a alma Irmãos A nossa natureza Nós nascemos com ela Nós já temos com ela Mas Jesus diz Quem está em Cristo Não A criatura é Você não pode ser A velha natureza Você tem que mudar Onde está em você Mateus 16, 24 Já entrou em você? Ou você nem sabe O que é esse versículo? Se você não sabe Vai ficar sabendo Não vai ter mais desculpa Olha só o que Jesus diz Aquele que quiser Vira após mim Negue-se a si mesmo Tome sobre si Sua cruz E siga Então quer dizer Que é aquele que quiser Ninguém é obrigado Ele não obriga ninguém É quem quiser Se você Que está aqui nesta noite Não quiser Do jeito que Jesus Dá tempo de sair para casa Você ainda pega a novela da cor Vai lá Vai lá ver homem Beijar homem Mulher Beijar mulher Vai lá Vai lá As famílias se desfazendo Tudo Tudo muda É só traição Vai lá Se você não está contente Que está aqui com Jesus Vai lá Ou vai lá assistir o latinho Para ver o Marquinhos Tirar os dentes Vai Cada vez que os caras Fazer prótis lá Não sei o que É ela irmão Agora inventaram Dois dedos de prosa Com o latinho Mas que é latinho Para pastores Renomados Ir lá sentar Para dar dois dedos de prosa Com o cara do teatro Mas os crentes estão assim Estão ocupando os espaços Do inimigo Que eles querem ser famosos Eles querem ser sucesso Ele quer vir pregar Aqui na igreja E cobrar Dez Vinte Trinta Quarenta mil reais Para pregar Ele fica famoso Para isso Vocês sabem o que é Irmão Negue-se a si mesmo É o cara ser artista Famoso Ganhar Oito troféus e imprensas Três discos de ouro Três de platina Ser embaixador Da boa vontade Da Unesco Nos Estados Unidos Ser amigo do Silvio Santos Ser o maior salário Da TV E negar tudo Por Jesus Ah pastor Eu podia ir lá Irmãos Eu fui Dar entrevista Na rádio hoje Com o cara Do meu amigo O André Lê Silva Que é uma pessoa Que eu amo E ele ligou para mim Dá pastor Se eu faço Aí eu fui Porque eu não vou Eu só vou Onde tem Jesus Onde está Jesus Eu vou Onde Jesus não está Eu não vou Aí o Silvio Santos Me chamou No ano passado Vocês viram Ali no vídeo Que ele trouxe o gozo De volta Para o Brasil E me convidou Para fazer o gozo E eu não aceitei Daí botaram o outro Por isso que diz Repaginado Com outra cor Porque eu não aceitei Aí me chamaram De burro Eu não aceitei Diz que eu vivia Que não tinha nada A ver Nada a ver Você pode ser palhaço E ser pastor Tipo O bonito Não é subir Aquele impulto Santificado De palhaço Não irmão O lugar de palhaço É no circo No brigadeiro Aqui é lugar de santo Aí eu não aceitei E o próprio patrão Chega e diz Mas eu estou te dando Cem mil reais por mês Neste não é Já são todos os meses Que aí cem mil Na tua conta Cada três meses Dá para comprar Uma patrulha Aí não é bonita Dá para comprar Camionete Home Home Tudo né Mas eu prefiro Andar de ecoesporte E estar com Jesus E aí o senhor Me perguntou Mas por que você Não vai aceitar Cem mil reais por mês Eu falei para ele Porque Jesus Cristo Chegou primeiro Que você É bonito Poder dar um testemunho Desse né irmão De ouvir o irmão Dizer que eu venho aqui E não cobro Não vou pegar Você que feio Irmãos Queria que cada irmão Colaborasse aí Com cem reais Mas precisamos Dar dez mil Pastor Se eu quisesse Ganhar de erro Eu estava no mundo Que cada show Do bozo Não é Sessenta mil Setenta mil Para mim O meu bom Igrejas Que me convidam Para empregar Na Bahia Vou aí Porque é lugar E eles dizem Sabe o que Pastor Dez mil reais Mas o senhor Tem que vir de bozo Eles querem Eles querem fazer Uma festa Mas querem cobrar Trinta Quarenta mil reais Por pessoa Para ir lá Para levar o filho E eles querem Ganhar Quinhentos mil Em cima de mim Aí eles dão E eu digo Não Não vou Sabe por que Eu não vou Eu vou lá Na Bahia Esse não é o forro Faça aquele Baixa trabalho Vestido de bozo Aí quando eu estou Voltando para casa O avião Cai e eu morro Porque o diabo Vem para matar Roubar e destruir E não é Jesus Que está me dando Esse dinheiro É o diabo Porque todo pregador Que cobra Das igrejas Fortunas É dinheiro Do diabo Que ele já levantou Porque o dinheiro É da igreja Lá que o senhor disse E a sua oferta É da igreja Para que não falte Mantimento É da igreja Mas Aí você deve estar Dizendo assim Mas pastor Mas quem é o culpado Disso Eu culpo Irmãos Em primeiro lugar Sem fazer Pés julgamento De ninguém Eu culpo Para a igreja Que paga Porque o cantor Até que está certo Né Nós temos uma ímã Que ganhou dinheiro No evangelho A porca e a direito Vem aqui de cima Quantas vezes Eu senti isso Porque uma vez Estava para ele Morro da fumaça Ali Aí ele estava Me dando 300 reais Para fazer um culto Lá E ele estava Fazendo uma Marcha para Jesus Aqui por 50 mil Esse mesmo cantor Agora está Deitando ali Para os evangélicos Chamando nós De pobre Chamando os cantores Evangélicos De ridículos Cantam em mim É esse mesmo Cara Eu não sinto o nome Porque É pecado Vocês sabem De que eu estou falando A internet inteira Está comentando Todo mundo sabe Mas por que Ele está fazendo isso Porque ele encheu o bolso Ele não é crente Ele veio aqui Para enganar os crentes Que a coisa mais fácil Que tem É enganar a crente A coisa mais fácil Crente é puro Então é fácil Chega aqui Irmãos Pareceu Aleluia Aleluia Irmãos Eu prefiro ir numa igreja Pregar Que a igreja Fica prestando atenção Na palavra E recebendo a bênção Quietinho Do que aquelas igrejas Que voam cadeira Tudo mundo rolando Vitando Cadeira Voando Jesus fica assim Defendendo Preferia assim Pensando Atenção Ouvindo Recebendo a bênção Milagre Caladinho Quietinho Irmãos Eu vim nesta noite Para mostrar Que tipo de vaso Que você é Você deve estar Se perguntando Mas pastor Como é que faz Para mudar A nossa natureza Mas Jesus disse Para você Irmão Negue-se a si mesmo Você tem que negar Mentira Idolatria Você tem que parar De ligar com o pastor E dizer Pastor Hoje eu não posso Ir para o culto Mas por quê? Porque hoje o Criciúma Joga contra o Grêmio Eu tenho que ir no estádio Você é pro tigre Você tem que parar Isso é idolatria Isso é adorar Biseiro de ouro Não vai resolver Não adore Biseiro de ouro Vem para a igreja Aqui que é o teu lugar Lugar de vaso É aqui De vaso bom É aqui Você deve estar Perguntando Mas como muda A natureza Olha aí para mim Sabe aquele matinho Que é da tua casa? Aquele matinho Que incomoda você Ele nasce Pela cerca Assim Enche o terreiro Tudo assim Vai no bar da casa Aquele mato É terrível Você pega a enxada Com sal quente Vai lá E Cabe tudo Arranca Tira tudo Aquele mato Fica limpe Aí você faz assim Oh Acabou o mato De nada Passa dois meses Você vai na janela Olhar o mato Está nascendo tudo de novo Matinho Nasceu tudo de novo Aí você joga veneno Aquela empresa de veneno Que você vai lá Vê se ela está no Inmetro Isso é boa Aí de repente O cara vem e joga veneno em tudo Mas mata tudo Aquele matinho Tem até que de matinho maior Os grandinhos Eles moram E ficam assim Mas vem aqui no Inmetro Mas morre tudo Dois meses Você vai na janela Olhar o matinho Nasceu tudo de novo Estão prestando atenção Aí você vai E joga concreto Ao redor da casa Em tempo Por tudo Aonde pertence Você é o seu terreno Você jogou concreto Mas olha Irmão Manderlei Como quer Com o bar da casa Com tudo Aí você bota Lajota assim Bonita Essas lajotas Aqui em cima Tem bastante Lajota bonita Para esses Isso bonito Você coloca lá Agora Pronto Você foi Acabou O matinho Como diria o Tiringa O matinho Morreu Ele morreu Mas irmão Você deixa Um buraquinho Na lajota Mas um buraquinho Mas bem pequenininho Também um prego Se você deixa lá Você vai olhar O matinho Está nascendo Naquele buraquinho Você sabe o que Que eu estou dizendo Com isso? Que se você Não limpar O seu coração Quantos dias O matinho Vai voltar? O matinho Volta Você não limpa Direito Limpa Que se não O matinho Volta Aquele buraquinho Que você era Volta Aquele dólar Que você era Volta Aquele traidor Gostava De trair Volta Volta Aquele De novo Você não Limpou O coração Limpe O seu coração Todos os dias Da tua vida Porque se não O matinho Volta Nós estamos Cansados De ver Pastores Trocando a esposa Por meninas Uma vida Nas igrejas Mas imagine Se o pastor Faz isso Imagine você Você deve estar Se perguntando Mas pastor Eu não tenho Jesus Claro que você tem Mas é a hora Que Você se afasta Um pouquinho Você deixa Uma brecha O inimigo Entra O que acontece? Ele entra E te destrói Porque a função Dele é matar Roubar e destruir Então fique com Jesus Que é da vida E vida Com a mudança Aí o irmão Pensa que é estregar Estregão de aço Não irmão Mas não É dobrar os joelhos Pedir para Jesus Limpar o seu coração Tirar o ódio Tirar a raiva Deém tem jeito Em inimigo Irmãos Transformar-se Em vaso Novo É a coisa mais linda Do mundo Vocês podem olhar Todos para mim E ficarem sabendo Eu sou Um vaso novo Eu era rico Famoso Rico Famoso Só aí Já podia parar Mas eu era sucesso Ainda Eu morava No barco do Bacandu São Paulo Só morava ali Aí com o Cé Não morava Não é barulho Mudei para morar Deu barulho Para morar De frente Para o mar Para estar vendo Com piscina térmica E sal Na noa Porta mesmo Minha casa Era frequentada Só por amigos Ricos Era churrasco Melhores misto Melhores cachaça Caipirinhas Chope Picanha Rolala Porque eu era rico Mas eu era um vaso Quebrado Sem tampa Sem fundo Não tinha nem alça Para apertar Mas tinha um Tinha um Que estava me arrodeando E esse não Precisa ter alça Não Ele pega você De qualquer jeito Mesmo Pela orelha Irmãos O diabo Me pegou Porque eu era um vaso Ruim Eu não conhecia Jesus Sabia nem quem era Jesus Nem sabia quem era A Bíblia começava Em Gênesis Seminário Em Apocalipse Eu não sabia de nada disso Por quê, irmão? Porque o nosso problema Está na convivência Você tem que cuidar Com quem você está convivendo Porque se você ficar No Rio Grande do Sul Um mês Quando você voltar Para cá